Seguinte rapaziada, muitos de vocês já viram aqui no canal esse porão que tem aqui na minha antiga casa Porém tem um lugar aqui no prédio antigo que eu morava, que é basicamente em cima do prédio É literalmente o sótão aqui do prédio, tá ligado? Olha só, tem que basicamente pegar essa escada e colocar bem aqui, beleza Agora eu tenho que tentar abrir Vamos lá Boa Boa Caraca rapaziada, olha como é aqui em cima mano Inclusive mano, olha É aberto aqui, tá ligado? Muito bizarro Eita Eita, o que é isso? Mano do céu Que negócio bizarro, o que é esse? Olha isso rapaziada Tem uma espécie de boneco aqui Com umas velas em volta Olha isso Uma vela grande aqui em cima E outras quatro pequenas em volta Ah mano Que negócio bizarro, o que é esse velho? Aqui é a área onde tá aquele boneco Que eu não sei se é de alguma criança Eu não sei de que que é Outra antena, tem umas partes aqui em cima Eu vou tentar falar pra Natália mano Vou tentar falar pra Natália o que que eu encontrei aqui em cima Amor, amor Você tá me escutando? Vamos ver, eu tenho que apertar com o nariz mano Ó, tá me escutando Amor, você não vai acreditar O que que eu encontrei no sótão aqui do prédio mano Daquele prédio que eu morava antigamente Você lembra? Lembro meu bem O que você encontrou? Foi o seguinte Eu coloquei a escada Aquela escada grande Que tem que colocar pra subir até o sótão E eu encontrei Um boneco Um boneco estranho de pano Com umas velinhas em volta Você acha que isso pode ser Sei lá De alguém que tava brincando com isso aqui em cima? Meu Deus do céu, meu bem Não, não faz sentido Você vê alguém que tava brincando Não faz sentido Ser de alguém que tava brincando Tá, mas o que que você acha que é então? Eu não tô entendendo Porque aqui no sótão Só tem antena Escada E um monte de pedrinha Pra pisar no chão O que que você acha que pode ser esse boneco? Ai meu bem Não tenho a mínima ideia Sei lá Vai ser algum tipo de ritual Como assim ritual? Não tô entendendo o que que você tá falando Como assim? É só um boneco de pano Ah meu bem Sei lá Acho melhor você sair daí de cima, viu? Você tá falando sério? Sim Tá Tá, tá Eu vou ver se eu saio daqui então Eu vou ver se eu saio daqui de cima agora então Beleza, rapaziada Vocês ouviram, né? Ó Tá falhando a ligação com ela Amor Tá falhando Você tá bem? Tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Mano, isso tá ficando estranho Isso tá ficando muito estranho Por que que a Natália falou que isso pode ser algum tipo de Sei lá Ritual, tá ligado? Olha só É um boneco Tá vendo? Deixa eu pegar ele Acho que não vai ter problema Nossa, mas ele tá todo sujo, hein? É porque tem umas coisinhas no chão E eu acho que acabaram sujando ele também Olha isso, mano E por que que tem essa vela grossa? Ela tá solta? Tá solta Olha só Ela tá totalmente solta E essas outras? Ah, essas outras estão presas no chão Olha só Mano, eu acho que a Natália tá exagerando Isso aqui às vezes foi alguma brincadeira Que alguém... O que é isso? Tem alguém aqui em cima? Quem que gritou? Quem que gritou? Tem alguém aqui? Ai Eu ouvi, tá? Eu ouvi um grito Quem que foi? Fala Tô aqui agora, quero ouvir Inclusive, esse grito pode ter a ver com essa vela que eu acabei de tirar, mano E se isso realmente ficou algum tipo de... De sei lá Coisa que alguém tava fazendo E aí não podia tirar a vela E eu tirei Deixa eu ir embora do que o mais rápido possível Rapaziada, é o seguinte A Natália e a Lívia acabaram de sair daqui de casa Elas foram passear em algum lugar, tá ligado? E me deixaram aqui sozinho Então já que eu tô aqui sozinho, mano Eu tive a brilhante ideia de fazer uma surpresa pra elas Essa surpresa pode ser boa e pode ser ruim, mano Isso aí que vai decidir é elas, entendeu? A ideia é basicamente dar três opções pra elas Uma, que é andar de helicóptero Sim, hoje ainda andar de helicóptero A outra opção é andar de barco É porque aqui no meu estado tem uma lagoa e dá pra andar de barco E a terceira opção é fazer um mergulho, tá ligado? Eu tenho que preparar alguns sinais aqui Porque a minha ideia é fazer com que elas cheguem aqui em casa E achem que eu não tô aqui, tá ligado? Achem que eu desapareci mesmo Mano, eu vim aqui em cima E inclusive... Olha quem tá aqui O Ted e o Mike É, eles tão aqui Me recepcionando aqui em cima Filhos, é o seguinte Eu tô pensando em esconder da Natália e da Lívia Vocês me ajudam a esconder? Eu posso ficar aqui com vocês? Deixa eu pensar se eu vou me esconder aqui Ou se eu vou me esconder em algum outro lugar Eu posso me esconder aqui dentro do banheiro, mano Olha só Eu posso simplesmente ficar aqui atrás da porta às vezes E esperando elas chegarem Porque provavelmente elas não vão me procurar aqui em cima, tá ligado? É, mas bem que não tá um lugar muito bom, viu? Inclusive os cachorros vão ficar aqui toda hora falando comigo Eu acho que eu achei um lugar bom, mano Olha só Eu vou ficar aqui no cantinho do sofá Bem abaixadinho Porque se eu ficar aqui Eu consigo ter total visão Se elas forem subir aqui pra me procurar Só que ao mesmo tempo Elas nunca me procurarem aqui, tá ligado? É um lugar totalmente... Oxi Eu acho que elas chegaram Eu acho que elas chegaram Vocês escutaram esse barulho? Elas chegaram e devem ter deixado alguma coisa cair lá embaixo Alguns minutos depois Elas não subiram aqui não, mano E eu não escutei ninguém me chamando Será que elas não perceberam que eu não tô em casa, tá ligado? Eu vou lá porque agora eu fiquei até chateado, mano Será que elas não perceberam que eu não tô aqui em casa? Amor Amor Cadê você? Deixa eu te falar Você não percebeu que eu não tô aqui em casa, não? Amor Ué, gente Natália simplesmente não chegou, não Esse barulho então foi de quê? Ai meu Deus O que que é isso? O que que é isso? Aqui na minha mesa? Não tô acreditando Eu não tô acreditando Isso é o que eu tô pensando? Isso é aquele boneco Que tava lá em cima no telé da minha mãe Ai meu Deus É ele mesmo Amor Foi você que chegou e colocou esse negócio aqui pra me trollar? Pode falar Se você tiver aqui em casa E tiver fazendo isso aí pra me trollar Vai ter volta, tá? Rapaziada Eu acabei de ligar pra Natália E eu descobri que ela tá muito longe daqui de casa Não foi ela que colocou esse boneco aqui E não foi ela que fez aquele barulho Alguma coisa estranha aconteceu, mano Não era pra esse boneco tá aqui em casa Não era pra ele tá aqui desse jeito E muito menos na casa da minha mãe Eu tenho que descobrir O que que esse boneco quer dizer E... Sei lá O que que ele apareceu aqui Rapaziada Chegamos aqui em casa E olha o que que eu encontrei no meu bolso Amor, tenho duas figurinhas aqui do Enaldinho Pega uma e eu vou pegar a outra A gente vai ver qual que vai ter coisa melhor Tá, eu vou começar abrindo Vamos ver o que eu vou tirar É, pelo visto pra mim não veio nada de interessante Vai, agora é sua vez, amor Beleza Mentira, mentira Meu bem Você achou uma figurinha do Enaldo de ouro Meu Deus Lendária Eu tirei uma lendária Ah, velho, eu tô acreditando nisso não, mano Vamos fazer outra brincadeira Já sei A Alexa sabe falar umas coisas que são muito legais Olha pra você ver Alexa Imite o Bob Esponja Patrick Vamos caçar a água viva Viu? Ela imita certinho, moço Que isso? Quando você descobriu isso? Tem mais, calma aí Olha pra você ver Alexa Dá o Boa Noite do William Bonner Boa Noite É isso? Eu achei que era outra coisa Sei lá É, eu achei que seria mais legal Mas tem mais, calma Alexa Fala em baleias É a língua das baleias Meu Deus Olha isso Que estranho, velho Ó, eu tô pensando o seguinte Será que ela consegue me dar um susto? Porque se eu peço se ela faz qualquer coisa Ela pode dar um susto Ah, meu bem Sei lá Vamos tentar Não sei se consigo te dar um susto Mas sei sobre algumas coisas que deram sustos ultimamente Oxê Você queria alguma coisa? É, eu acho que ela não sabe fazer isso não, amor É, dá susto não Tá, faz uma outra brincadeira comigo então, Alexa Vai Cria você agora Eu não vou falar nada O que é o que é? Apareceu no telhado, mas não é telha? Apareceu no telhado, mas não é telha? Sei lá Pra mim é bom Pode ser um monte de coisa Dá outra dica, vai O que é o que é? Tem costuras, mas não é roupa Tem costuras, mas não é roupa? Mano, pode ser um milhão de coisas Dá mais uma dica, Alexa, por favor O que é o que é? Apareceu na sua casa mesmo sem você abrir a porta Apareceu na minha... Peraí Ela não tá falando do que eu tô pensando não, né amor? Ué amor, como assim? Não tô entendendo Você já descobriu o que que é? Mano, não tô acreditando, velho Alexa Você tá falando daquele boneco? Aquele boneco de pano que eu achei no telhado da casa da minha mãe? Parabéns Você acertou Ah, meu Deus Mano, como é que ela sabe disso? Ai, meu bem Tá muito bizarro Mas, já que ela sabe Pergunta a ela se, sei lá Se ela sabe mais de alguma coisa Vai que ela te dá alguma informação Boa, boa Alexa Você sabe de mais alguma informação sobre esse boneco? Sei lá O nome dele De onde que ele veio Por que que ele tava lá em cima do telhado Quem foi que colocou aquele boneco lá? O nome daquele boneco é É, 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 é Oxi Ela bugou Deu, deu, deu erro Ai amor, que coisa estranha Nunca aconteceu isso? Nunca tinha acontecido Tá muito estranho Estou tendo alguns problemas técnicos Tá vendo? Tá vendo? Isso tá muito bizarro, velho Eu vou descobrir quem tá fazendo isso, tá? Quem que criou esse boneco? Quem que tá colocando esse boneco nos lugares? Isso não vai ficar assim Rapaziada, é o seguinte Estamos simplesmente indo no drive-thru às 3 da manhã Chegamos Obrigado Aê, nosso lanche chegou Rapaziada, chegamos em casa já E mano, eu esqueci de mostrar pra vocês uma coisa que chegou aqui em casa Chegou aqui em casa essa pista, olha que da hora que ele dá pra fazer É pra brincar com os skatinhos, tá ligado? E aí tipo assim, esses são aqueles tech decks, né? Que a gente brinca no canal e tudo mais Galera, é o seguinte Eu tô aqui no estúdio agora E o Brené tá ali brincando com o tech deck E olha só o que eu encontrei Esse boneco aqui, mano E esse aqui pelo visto é aquele boneco que o Brené fica muito assustado E eu tô pensando o seguinte E se esse boneco for como se fosse o Brené? Por isso que ele fica aparecendo toda hora perto do Brené Então tudo que eu fizer com o boneco vai acontecer com o Brené também Amor Eu tô pensando em testar uma coisa com esse boneco Amor, o que você tá fazendo com esse boneco aqui? Onde que ele tava? Ah, ele tava ali no estúdio Tá, então vamos jogar fora Não Jogar fora, amor, não é pra esse boneco estar aqui não Não, amor, eu não quero jogar fora Eu quero testar uma coisa com ele agora Amor, para de brincadeira, tá? Vamos jogar esse boneco fora Não, o que é isso? Você levantou o braço dele? O que que tá acontecendo? Eu acho que funciona Como assim? Eu não tô entendendo O que que você tá fazendo? Amor, para com isso, tá? Não tô brincando Eu não quero brincar Vamos jogar esse boneco fora Algum tempo depois Galera, eu vou usar o boneco de novo com o Brené Meu bem Oi Ah não, meu bem Não vem com esse negócio de novo não É... Que isso? Que isso? Pronto, tá? Ah, é? Que isso? Ah, meu bem Eu tô falando sério Eu não tô brincando com você, tá? Deixa eu comer Tá bom Ah, é? Onde você... Onde você tá indo? O que você tá fazendo? Eu não quero mais brincar com você Ah Amor, amor, amor Calma aí, amor Agora eu não posso Ah, é? Nossa, meu bem Tá cheio de esqueleto Pois é Que isso? Amor, peraí Amor, o esqueleto tá ali O ar, ele chegando Meu Deus do céu Amor, eu preciso mexer Não, não, amor Não Seguinte, o Brené tá aqui em cima agora Brincando com os cachorros Amor Não, meu bem Peraí E aí? Peraí que eu tô brincando com os cachorros Tá brincando com os cachorros Ah, entendi Tá tranquilo aí? Com os cachorros Ah, meu bem Deixa a gente aqui, tranquilo Ah, então que tal eu participar dessa brincadeira? Meu Deus Amor, para, sério Deixa eu voltar com o meu braço Eles vão me, eles vão me Isso tá divertido Eles vão me lamber de novo, amor Isso tá bem divertido, olha lá, ó Vem, gente, brincar aqui, tente Não, amor, isso Não pode fazer isso Vem, tchiu-tchiu-tchiu Amor, é sério Não faz isso Vem, aqui, ó Tchiu-tchiu-tchiu Não, não Em cima de mim, não Vem, tente Em cima de mim, não Olha isso, gente Eu acho que o Brené tá indo dormir Meu bem O quê? Já tá indo dormir Já, eu sei hoje, não Inclusive Era pra você estar dormindo também Porque já é quase 4 da manhã A gente tá acordando até agora Porque eu vou até tirar esse relógio Porque eu não sei nem o que Que eu coloquei pra dormir, entendeu? Meu bem Você já tá indo dormir Mas e se eu te colocar agora Pra dormir de cabeça pra baixo Não vou fazer De cabeça pra baixo É pra ficar de cabeça pra baixo É, meu bem Então agora eu vou revelar, tá? Na verdade Esse boneco Não manda nada Do que eu vou fazer, tá? Eu tava fingindo, amor Eu tava fingindo Que esse negócio me comanda, tá? Eu queria ver até onde você ia E pra te mostrar que Esse boneco não tem nada a ver Não é o que ele faz Que eu vou fazer também Mas como assim? Eu pensei que tinha tudo a ver Não, meu bem Você tá enganada E outra coisa Não é pra gente ficar brincando Com esse boneco, amor Porque esse boneco Eu não sei nem como é que ele veio parar Aqui em casa Eu tô achando até que você tá me trolando E é você que tá colocando Esse boneco aqui em casa Entendeu? Pra parecer que ele Veio sozinho aqui pra casa Meu bem, claro que eu não ia fazer isso Eu não ia fazer isso Mas agora A gente tem que jogar ele fora Eu tinha jogado ele no lixo Eu não sei nem como é que você achou Esse negócio aqui Isso tá estranho de novo Vamos jogar isso fora, tá? Vamos jogar esse boneco fora De uma vez por todas E vamos torcer pra ele Nunca mais aparecer Rapaziada, é o seguinte A gente veio numa cachoeira aqui, né? E simplesmente chegando aqui A gente escutou uma história De uma pessoa que tava aqui também Curtindo a cachoeira e tudo mais E essa pessoa falou Que tem uma estrada Aqui perto De onde a gente vai sair e tudo mais Que ela tem uma lenda Tá ligado? Qual que é a lenda Que ele tinha falado? E ele falou que saindo daqui Tem uma estrada Que tem uma mulher Que quando tá entardecendo Ela começa a ficar gritando Tipo, na frente do carro Pois é, rapaziada Basicamente é uma estrada Onde tem uma mulher Que começa a gritar, tá ligado? E é uma mulher que ninguém conhece Ninguém sabe quem é E muitas das vezes Às vezes quando o carro para Pra tentar ajudar Ela some Ela simplesmente desaparece É Ele falou que mora por aqui A gente também não sabe, né? Às vezes ele veio só passear E tá tentando assustar a gente Mas ele falou que mora Por aqui na região Tem um sítio aqui perto Alguma coisa assim E contou essa história pra gente Vamos fazer o seguinte? Vamos entrar no carro E vamos embora logo Porque pode ser que seja Anoitecendo E não entardecendo Ele pode ter falado errado Porque agora tá entardecendo Vambora Rapaziada Estamos saindo agora daqui E vamos pegar a estrada, mano Vamos pegar a estrada É a mesma estrada Que o cara falou Ai, meu Deus do céu E assim Tomar cuidado, né, meu bem? Exatamente Ou eu levantei o drone aqui Essa hora Pior que tá entardecendo Tá ficando quase de noite Mano, o que que é aquilo ali? Olha lá O que? Como assim? Nossa Então o que que era? Mano Nossa, mano O que que foi, Vini? Eu vi uma pessoa Entrou pro meio do mato E agora? Ah, não, Vini Que isso, mano É sério? Olha lá, mexendo Olha lá, mexendo Vini, não tem nada ali Ah, na câmera não vai dar pra ver, Nath Não, peraí Eu vi, eu vi Ó, Vini Eu não vou lá então, não Eu vi Bem ali, mano Então eu não vou lá, não Velho, não tem nada ali Olha isso Não, aí não vai dar Vamos descer? Vamos descer? Não, amor Não vamos descer, não Só pra ver Tá, eu não vou descer Gente, não faz sentido Já tem a lenda Vocês vão lá e vão descer Oi, amor Mas, às vezes, sei lá Às vezes eles acham que é lenda Só que na verdade é alguém que realmente tá precisando de ajuda Não, meu bem E se for? Nath, noido eu não tô É, ó Faça o seguinte Fica aqui dentro do carro Me dá a câmera Eu vou lá com o Vini Eu vou lá com o Vini Vamos lá, Vini Ai, meu Deus Vamos lá, gente Ó, Vini Aonde foi exatamente que você viu? Ali, ó Bem naquela moitinha aqui Saindo aqui pra fora aqui, ó Mas do lado de cá ou do lado de cá? De lá, de lá, ó Ah, do lado de cá? É, do lado de lá Eu vi só, mano Tipo assim, eu olhei Aí eu vi mexendo Aí eu vi só um braço A perna já entrou pra dentro Não deu pra ver se ela não Mas como se estivesse correndo? É, tipo, escondendo, sabe? Ai, mano Como se estivesse na estrada E entrou rapidão Sério, estranho Mano, sério Se tiver entrado aí Pode ser que aí seja a casa de... Viu? Eu falei que eu não tava doido O que que foi isso? Meu Deus Tá perto Tá perto Tá perto Tá perto Vai, 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 vai Vai, volta pro carro Tá perto Tá chegando Meu Deus Tá perto Tá muito perto Coisa bizarra Vambora, vambora Vambora Meu Deus do céu Velho, que coisa bizarra Meu Deus do céu, meu bem Vamos embora Cadê a chave? A chave tá com você Meu Deus do céu, velho Meu bem, vamos embora Vai aquela essa mulher Chega aqui Meu Deus do céu, velho Vai, vai, vai Caraca, galera A gente vai passar exatamente onde foi Foi aqui, ó Meu Deus O que falou que foi por aqui Não tem nada Ai, vambora Vambora, vambora Sério Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau